Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo eu estou com vocês um vídeo para a gente falar sobre a atualização que saiu hoje, a atualização 2.4.0 do Ifoto 2023 que surpreendeu a todo mundo e vamos entender melhor o que chegou de novidade dentro dela. Chegaram muitas novidades, então não podemos especificar exatamente em cada uma delas, tá, rapaziada? Só que vocês vão pausando o vídeo e vão lendo com mais detalhes para vocês entenderem melhor todas as modificações que foram feitas pela Konami, fechou? Bom, rapaziada, vamos que vamos. Deixe seu like, lembrando, antes de tudo, também se inscreva no canal para não perder mais absolutamente nada que eu estou para trazer para vocês nos próximos dias relacionados ao futebol, EA, FC 24, FIFA 23 e no que seja, tá, rapaziada? Se os jogos de futebol pintarem aí pela frente, iremos trazer aqui no canal com todos os detalhes e todas as novidades, fechou? Bom, rapaziada, hoje, dia 16 de fevereiro, a Konami liberou a atualização 2.4.0. E se as últimas atualizações foram suficientes para deixarem os fãs bem desanimados com o serviço prestado pela Konami, essa atualização veio e mudou absolutamente tudo? Sim, a Konami surpreendeu e liberou muitos conteúdos, é que tanto que nós já sabíamos que ia chegar aí conteúdos novos que ninguém nem fazia ideia, nem dos melhores sonhos que a Konami poderia colocar esse tipo de coisa. Como vocês sabem, já tem muito tempo que a Konami não dá uma atenção para o Campeonato Brasileiro, né, cara? Muito tempo, muito tempo mesmo. Direto que desde o pé de 2020 foi quando tivemos os últimos conteúdos relacionados ao Campeonato Brasileiro e nunca aconteceu de eles colocarem mais de 10 fãs do Campeonato Brasileiro em uma só atualização. Cara, vamos dizer que o máximo que aconteceu era uns 5 ou 4 fãs e olhe lá, sem falar que nos últimos anos eles não colocaram mais nenhuma fãs. Isso desanimou bastante o público brasileiro com os serviços da Konami. E acredite se quiser, cara, simplesmente a atualização veio hoje e não soltou nada mais, nada menos do que 52 fãs. Sim, rapaz, acredite que a atualização que saiu hoje liberou 52 fãs para todos os times brasileiros. Vou mostrar para vocês algumas dessas fãs. É claro que não vai dar para mostrar todas, porque são 52, né, rapaziada? Mas vou mostrar algumas que, na minha opinião, merecem destaque. E sim, vocês podem perguntar, bom, Manu, então se chegou 52 fãs, chegaram os times brasileiros, né, cara? Sim, rapaziada, basicamente o que a gente tinha falado no vídeo de ontem, de que sim, aquele rumor, aquela possibilidade da Konami liberar os times, pelo menos para serem utilizados no modo online, aconteceu. E a Konami, sim, na atualização que saiu hoje, convenceu e liberou, sim, os times, pelo menos, para o modo online, né, rapaziada? Os modos online, agora vocês poderão jogar, além das suas equipes do Dream Team, vocês poderão jogar com todas as equipes do jogo, né, cara? E eu achei isso muito bacana. A Konami, pelo menos, deu essa bola dentro, né, cara? É claro que eu não sei como é que vai funcionar para incluir as equipes também nos outros modos, já que eles mesmo falaram anteriormente que seriam conteúdos pagos, né, rapaziada? E essas equipes chegaram para os modos online de forma gratuita. Então eu não sei como é que a Konami está planejando futuramente liberar também para os modos offline, junto a modo Liga, modo Copa, modo Partida Rápida e até o modo Master League, que chega em breve, né, rapaziada? Beleza. Já sabemos que chegaram todos os times para o modo Partida Rápida Online, né, rapaziada? Além disso, é claro, a Konami liberou o modo Campanha de Carnaval. Sim, modo Campanha de Carnaval, onde colocam muitas lendas brasileiras, como vocês estão vendo aí na imagem, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Roberto Carlos e diversos outros jogadores. Então é bem legal que vocês podem aproveitar durante essa semana para estarem participando dessa campanha bem legal, em homenagem, em comemoração ao Carnaval, né, rapaziada? Achei bem legal eles fazerem essa campanha para nós brasileiros, né, cara? Já que foi algo realmente pensado exclusivamente para o nosso país. É algo que vocês querem saber antes de eu me especificar mais detalhadamente nas novidades que tiveram de jogabilidade, são sim sobre as faces brasileiras, né, rapaziada? A Crédito Se quiser, a Konami colocou muitas e muitas faces para o mundo todo, mas só para o Brasil foram contabilizadas mais de 50 faces. Cara, vocês fazem ideia do que é 50 faces apenas para o Campeonato Brasileiro? Agora vocês podem falar, bom, Manoelba, e a qualidade das faces? Como é que estão? Esse que é o detalhe, né, cara? A qualidade das faces não estão lá, essas coisas, mas eu já considero faces muito melhores do que as editadas, do que as criadas, né, cara? Do que aquelas faces genéricas. São faces, hein, que, cara, apesar de não estarem muito idênticas, tem sim uma certa semelhança com cada um desses jogadores. Eu vou mostrar para vocês algumas dessas faces que eu achei bem legal. É claro que vocês vão perceber, já que algumas estão bem melhores do que as outras. Tem faces que estão bem tosquinhas, né, cara? Mas acontece, 52 faces era muito difícil querer que todas essas 52 faces viessem com um grau de qualidade muito alto, parecido com o que a gente recebia lá no PES 2021, né, cara? A começar pela do Caleri, vocês também lembram a face do Caleri, né, cara? É aquela coisa. Lembra o jogador? Lembra, né, cara? Mas, mano, não está muito parecido, né, cara? É uma face que pode ser utilizada pelas pessoas que possuem um Caleri no seu time, na sua equipe, mas, cara, não é uma face que ficou muito show, não, pelo menos não em comparação com a que a gente recebia no PES 2021. A face que eu menos gostei foi essa aqui, tá, rapaziada? Essa do Marcos Leonardo. Essa do Marcos Leonardo eu achei que ficou bem, bem fraca, né, cara? Esse bigodinho dele, essa barba, esse cabelo não me convenceu, mas a face em si até que está show, poderia estar muito melhor. Essa do Arthur também foi uma das que mais me deixou a desejar, essa do Arthur, sei lá, achei com uma expressão facial um pouco estranha, não sei se foi pelo print que tirou, pelo screenshot na hora que ficou assim, né, rapaziada? Mas é uma nova face também que chegou. Temos a do Marinho também, aí do Marinho, é parecida, é difícil não fazer o Marinho parecido, né, rapaziada? O cabelo platinado é bem simples, a face do Marinho, né, mano? Uma das que eu achei mais parecidas é essa do Edenilson, né, cara? Do Edenilson eu achei bem parecida, né, mano? Eu achei que ficou bem bacana a face do Edenilson que a Konami colocou para o jogador que era ex-internacional, atualmente está no Atlético Mineiro, já estamos vendo pela camisa dele que não foi mexido, né, cara? Nesse ponto, que já já eu vou falar também sobre as atualizações de times, tá, rapaziada? Então esperem um pouco mais aí. Temos o Léo Pereira também, zagueiraço da equipe do Flamengo, ficou mais ou menos também a face dele, né, cara? Não ficou lá essas coisas. A do Teranjo eu achei que ficou muito boa, hein, rapaziada? A do Teranjo eu achei que ficou muito boa em comparação às que eu mostrei pra vocês, é claro que não tem como comparar, como eu falei pra vocês, com as do PES 2021, mas, cara, em comparação às outras que eu mostrei, a do Teranjo foi uma das que ficou melhor e mais parecidas. Aí do Luciano, do São Paulo, também achei mais ou menos, né, cara? Não achei lá essas coisas. Lembra um pouco o rosto, mas o cabelo dele nada a ver, tá ligado? O cabelo dele não tem absolutamente nada parecido, mas, ok. Uma das que eu achei melhores também ao lado do Teranjo é essa do Roger Guedes, né, rapaziada? É um pouco cabeludo demais, mas, mano, a face dele tá bem parecida, tá convencendo bastante, né, cara? A face do Roger Guedes, o que vocês acharam? E por último, queria destacar pra vocês essa face do Lucas Silva. É claro que eu só separei algumas, foram 52 faces. Se vocês quiserem ver com mais detalhes, se vocês quiserem que eu traga em um próximo vídeo mostrando mais faces pra vocês, deixem aqui nos comentários, tá, rapaziada? Mas eu queria dar essa atenção para algumas dessas, mesclando bem mais os times, porque, cara, não é todo dia que a gente recebe tantas faces assim para o Campeonato Brasileiro. Como eu falei, conforme eu já tinha mencionado pra vocês agora há pouco, sim, também houve atualização de times, tá, rapaziada? Atualização de clubes. Porém, os times brasileiros tiveram bem poucas alterações. As transferências mais recentes que foram feitas nessa última janela de transferência, que ainda está em andamento. Algumas, pelo menos, as mais recentes, a maioria, diria pra vocês, ainda não foi atualizada, tá, rapaziada? Vocês sabem muito bem que quem já consome o PES há um pouco mais de tempo sabe que é um pouco mais delicado para conseguir licenciar, para conseguir ter as transferências mais recentes aqui do Campeonato Brasileiro, já que cada jogador é licenciado de forma individual, então muitos contratos são envolvidos, principalmente quando ele muda de time. Então, pra quando ele poder atualizar, é um pouco mais burocrático, né, cara? Mas a maioria dos times europeus, pelo menos eles, já estão basicamente 100% atualizados, né, rapaziada? Coisa que eu também achei bem legal junto a essa atualização. É claro que tudo isso, né, rapaziada? Muitas alterações também foram feitas na jogabilidade. E pelo que eu já vi, o pino de muitas pessoas ainda não tive tempo de jogar o jogo hoje, mas muitas pessoas estão falando que o jogo melhorou drasticamente, que o jogo melhorou bruscamente a jogabilidade. As notas oficiais que eu quero me falar um pouco estão aí na tela pra vocês. Eu vou especificar ao todo sobre cada uma delas, tá, rapaziada? Mas dá pra vocês verem que eles melhoraram bastante sobre o drible, que melhorou significativamente a resposta também do drible, tá, rapaziada? Mais ajustes também para vocês protegerem a bola. Se vocês irem ler com mais detalhes, dá um pausa aí na tela, tá, rapaziada? Sobre os passos também implementaram ajustes para que os comandos de chute também durante o drible sejam mais precisos. Implementação também de ajustes para que quando um comando de chute é usado logo antes de dominar a bola, o chute também tenha a melhor resposta, né, rapaziada? Mais ajustes também foram feitos para que tenham mais passos em profundidades. E também implementações de ajustes para que também passos em profundidades sejam lançados em uma velocidade bem mais apropriada para o momento, né, rapaziada? Ajustes também para reduzir os problemas dos jogadores que não conseguem, vamos dizer que, basicamente, receberam um passe, né, rapaziada? Isso também foi bem melhorado. E também a correção dos níveis, dos níveis 1 e do 2 do passe manual, que agora sim foram bem mais amplificados, né, cara? Eu achei isso bem legal. É claro que não parou por aí, teve mais modificações, ele mexeu em todos os setores do jogo, né, rapaziada? Isso eu achei bem legal, como no chute, que colocaram, fizeram ajustes para que a finalização acrobática usem mais chutes acrobáticos com mais frequência em situações bem mais adequadas, né, cara? E que eu achei isso também interessante. Implementaram também os ajustes que, ao vocês usarem o comando do chute ou do afastar que esteja perto dos adversários, os jogadores vão se fazer a ação mais rapidamente, né, cara? Isso também é algo essencial. Implementação também das modificações que foram feitas são os movimentos apropriados dos chutes. E sim, considerando a distância e também o ângulo do jogador, eles vão ser escolhidos mais apropriadamente, né, rapaziada? Isso é bem legal. E outro problema também que foi corrigido é que vocês usarem o chute controlado, logo depois de fingir o chute, pode gerar um chute excessivamente forte, né, rapaziada? Esse já foi também um problema de um erro que acontecia muito frequentemente, né, cara? Muito frequentemente, né, rapaziada? E agora vocês estão vendo aí que os goleiros também foram bastante melhorados, que eles ajustaram para garantir que goleiros também tomem a decisão certa, no momento certo, quando vocês forem agarrar uma bola que veio pelo alto. E também um problema que os goleiros também não conseguiam recuar, tá, rapaziada? E o chute alto. E o resultado, é claro, em uma defesa atrasada ou até em um gol. Também fizeram ajustes de diminuição no problema e o goleiro também pode cair depois de encostar em outro jogador, do adversário no caso, né, cara? Então isso também foi melhorado por eles. As faltas, que foi a implementação de ajustes para que a marcação de faltas também seja mais justa de acordo com a situação. E por último, eles fizeram essas modificações nos domínios e também na defesa, onde nos domínios vocês podem ler com mais detalhes, eu vou focar na defesa, que falam sobre os ajustes na velocidade do movimento do jogador, tá, rapaziada? É... para garantir o equilíbrio. E aí temos outras alterações que, por o vídeo já está ficando longo, eu prefiro que vocês leiam com mais detalhes para vocês terem acesso a todas essas modificações que a própria Konami colocou nessa última atualização. Eu achei todas elas bem precisas e bem interessantes, tá, rapaziada? Quero muito saber a opinião de você que já jogou o jogo, tá, que já jogou o jogo e que pode falar com mais propriedade. Se você sentiu ou não alguma dessas modificações mais presentes, tá, rapaziada, no jogo. Quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, galera. Não esqueçam de deixar o seu like. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima e... Falou! Falou! Falou!